E aí galera, beleza? Tô vindo aqui nesse vídeo pra dar um vídeo pra vocês aí Que ontem, ontem à noite roubaram minha conta Do Fortnite Por isso, tipo, não vou fazer live nem hoje, que é domingo E fiz uma conta nova E vou colocar o nick dessa conta como nome do canal, beleza? Vou estar deixando na descrição um e-mail E o nome do telefone do cara que roubou minha conta É isso aí galerinha, valeu, é nóis